Olá, tudo bem com você? Estou aqui para mais uma correção de atividades na disciplina de geografia da semana do dia 23 do 11 ao dia 27 do 11. Vamos lá! Na página 257 foi proposto na questão número 1 Marque com X a alternativa que corresponde à atividade econômica que dá origem aos produtos representados em cada fotografia Então, na questão A, você vai marcar agricultura, isso mesmo Na questão B, muitas roupas que vestimos são fabricadas pela indústria, isso E a questão C, a castanha retirada de matas e florestas nativas é obtida por meio do extrativismo vegetal Isso mesmo, criança! Na página 258, na questão 2 Escreva o nome de produtos mostrados nas imagens Depois indique qual atividade econômica é responsável pela sua produção Usando as letras do quadro a seguir Ou agricultura, ou pecuária, ou extrativismo, ou indústria Vamos lá! Na primeira imagem, letra P, pecuária Ovos Então, escreve aí a palavra ovos A próxima A próxima Letra A, agricultura Qual é a verdura? Alface Isso E a próxima Qual é a letra? Letra I, indústria Bicicleta, isso mesmo Continuando A letra E I, qual o alimento? Peixe Isso mesmo I, qual a próxima imagem? I, de indústria Representa sapatos Qual a próxima letra? P, de pecuária Isso mesmo Carne Criança, então Nós encerramos aqui A correção Das atividades Referente A disciplina de geografia Um grande beijo Da professora Maria José E até a próxima aula Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma